e no último vídeo e grita eu vou ser 3 2 1 e caroline no vídeo de hoje a caroline o índia caroline meu deus o índio tá segurando ela a bruxa tá tentando colocar o chapéu na cabeça dela galera eu vim pra cá agora porque eu preciso descobrir onde que a carol tá eu vou procurar eu vou procurar de casa em casa vou bater de porta em porta pra descobrir onde a carol tá o login não conseguiu vir ele tava na aula galera antes de tudo não se esqueçam tá de se inscrever no canal da like ativar o sininho de notificação vai dar tudo certo o que eu queria fazer ligar pro charada pegar o telefone vou ligar pro charada e perguntar onde que tá e perguntar onde que o joaquim mora ele tem que me responder charada agora é meu compadre vou lá na casa do meu irmão pegar ó tão vendo todas as casas as possibilidades que ela possa se encontrar é um condomínio muito grande e a casa do meu irmão fica bem ali ó vou lá pegar o celular vou falar charada pelo amor de deus encontrei a caroline onde é a casa do joaquim antes que a bruxa transforme ele antes que a bruxa transforme ela em sapo vou ligar pra ele agora pera que eu já vou pegar o celular não peguei o celular ah deixa eu mandar beijo aproveitar beijos para beijos para todo mundo beijos para todo mundo senti que alguém tava passando atrás eu e a minha mania de não olhar pra trás né gente tá vamos lá charada cadê charada eu tenho que ter o whatsapp do charada né gente porque aqui não tem charada aqui 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 charada bom eu tenho vou ligar 3, 2, 1 e charada deixa eu ir andando enquanto isso ó tá chamando tão ouvindo ó ó tão ouvindo entendeu oi charada charada tá me ouvindo eu sei que você não vai responder seguinte charada achei a caroline achei a caroline aqui no canadá ela tá aqui ela tá aqui em vancouver ela tá perto da casa do meu irmão mas eu preciso saber onde é a casa do joaquim antes que a bruxa transforme o joaquim antes que a bruxa transforme a caroline em sapo a bruxa estava agarrando não responda por favor me manda mensagem da mesma forma que a gente fazia no brasil gente ele falou surpresa você tem uma surpresa ele só falou surpresa e eu ouvi a voz dele o que será surpresa tá bom charada eu vou eu vou te mandar mensagem eu sei que você só me responde por mensagem beijo pra harley bebê não nasceu ainda né surpresa de novo o que será que aconteceu agora eu tô curiosa tá bom charada tchau o itch o itch a caroline o itch a caroline meu deus o itch tá segurando ela a bruxa tá tentando colocar o chapéu na cabeça dela o que que eu faço meu deus do céu ela vai transformar ela em bruxa ou em sapo já sei o itch veio pra cá por causa disso o itch veio pra pegar a caroline de volta ela é filha dele também não é só a sarah tá tudo se encaixando já sei eu vou fazer isso eu vou bater nessa porta vou tentar abrir será que ela abre ela não abre essa porta não abre itch itch abre abre itch caroline 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 abre pelo amor de deus o que que a gente faz ai galera me ajuda me ajuda já já mei aqui e Legenda Adriana Zanotto